E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia de hoje hein, corpo de jovem desaparecido em Florianópolis é encontrado em praia. Olha só, na tarde desta sexta-feira, dia 3, a Polícia Civil de Santa Catarina encontrou o corpo de Amanda Albaque, de 21 anos, que havia desaparecido na noite do dia 15 de novembro, após sair de um famoso beat club de Gererê Internacional. O delegado, Bruno Fernandes, informou que o corpo foi encontrado na Praia do Sol, em Laguna, e um dos suspeitos do caso indicou a localização dele. No total, três pessoas foram detidas, todas consideradas amigas da vítima. Segundo, Michael Rodrigues, os presos foram o que estavam na viagem com ela, um casal e mais uma terceira pessoa que ainda não temos a identificação, disse em entrevista. Olha só, galerinha, mais informações daqui a pouco, então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, logo mais voltaremos com mais novidades sobre esse caso. Tchau, tchau!